O que é democracia? Democracia é aplicação da lei É aplicação da lei, a lei foi aplicada Então não houve retrocesso Que modifique a lei então? Que retrocesso coisa nenhuma Nas ruas eu vejo as tropas de choque Avisaram nas favelas que a droga boa voltou Cartão em pacotando a cena pra mandar Posterior causando impacto no cérebro Expressorizadoras, vasperais da ditadura Que o povo aqui votou Onde políticos safados, dividem a nação Manipularam sua mente, manipularam a eleição Eles plantam a semente, você vê televisão Eles plantam nossa mente, ódio pelo seu irmão Estamos cegos, guiados pelo ego Fadados à desgraça em direção ao retrocesso 2K18 perto da data limite O sistema no limite e o caos É um convite à destruição 40 graus, repressão e caveirão Parafausa, R15, a cais e muita munição Guerra civil, RJ, bala come Se você for assaltado só não vai ligar pros homens Em cada esquina vestígios de extorsão O bem é o mal, na terra da contradição Sinto que o apocalipse é real O diabo é real e ele traz na sua mão A cocaína pra cheirar Pode portar um AK e fuzilar os alemão O estado vai te envenenar, fazer sua mente surtar e te jogar no rabo de ladrão Nas ruas eu vejo as tropas Vejo blazers, jovens infratores em blazers Armas com visão, mira, laser Meu melhor professor tomando choque de taser Stranger fingers, na rua cê não passa dos 15 No último dos últimos meses Sou o último dos moicanos, bota no meu último pence Mas o bem na favela é 5 e z O artigo é 12 e ainda tem 13 Vivemos como nós mesmos Guardando objetos que não falam Que não morrem como morremos O dinheiro não é meu dono Porque o dono dessa porra aqui é nós Mesma forma como nós vemos Só vim pra ver o céu e ver o sol Que Deus pai tenha dó de mim Se eu guardei o céu É um bolso só É o flow de vendedor de amendoim Eu quero um paz Fazer horror Um par de asas e uma calça jeans Pra mim dá pra mim só Políticos, estúpidos, falsos, pastor e bupto Bom interlocutor Um é opressor, o outro é corrupto Cês tão fodido, eu tô fodido Eu vou pra Júpiter, quem vem comigo? Olha bem pra minha cara Nunca fechei com esses cara Eles são filhos da puta e eu sou filho de bambara Eu sou filho de Guevara Meu pesadelo e não para Eu sou da terra onde a polícia atira na sua cara Cartel, terremoto, 10 graus na escala Richter Olho pro nosso presidente eleito e vejo Hitler Resquícios de um 964 Profecia de George Orwell em 984 Latifundiaros viraram donos do narcotráfico Mas quem tá preso viveu sem saneamento básico Mesmo os ratos no poder Coronés de sempre roubam livre leite em pó De criança carente, Latino América De veias abertas é sanguíno esgoto Político bom é político morto Tempos sombrios estão chegando Melhor já ir se acostumando Se eu morrer parceiro vai se atirando Todo chique, todo cheio de pose Pede a Deus pra não morrer de doze Onde a nossa terra vai parar Cartel, Cruel, Ekmel, Uemili, Rose Noel, Vili, Isabel, Sambi na pose Onde a nossa música foi parar E larará Somos poetas que comem coxinha e Guaraná O Bermi disse que é o melhor que ele já viu rimar Foi um queiro mestre em flow e arte de gesticulado Eric Scratch é um samurai, é um ninja da bagua Fica sem crise Eu acende o simples É meio de tequirise Boca tão gelada Mã loucada no freeze Tô fazendo rap, tio Quero em minha alma Mas sou reptil Olha que styling Um respingo de sangue No teu Nike novo no meio do baile Yeah Não é de Stalin O eco do Pipoco não Que eu guardo mesmo assim Lê Stalin Yeah Por onde eu me criei Cê não vai querer andar Ao menos que um pastor crente te salve E é só pra testar sua fé Roleta russa com duas da agulha Apocalipse life Eu que não sou liricou Apenas veni de gol Emprego não arrumei Aluguel paguei com pó Fui quebrar peça travou Melhor na vida pensei Criança nasceu Pai ela quis o melhor Vida apenas um show Muita foda, muito flow Darth Vader de fuzil Império contra-atacou O bebê só pra TV Atração pra gringo ver Madrugada aqui no morro O filho chora Mãe não vê Tempos de gangstar Quilos de coque intocado Na escalha da caça Vida que vai nos levar Pra onde eu não sei Só não faço a escolha errada Queria cê pode ficar Com a nove que tá intocada Atrás da caixa d'água Que tiver que ser cera Tô na mão Vou sem peça Pra dar rolê na Nas ruas eu vejo Seus votos Nas ruas eu vejo As tropas Nas ruas eu vejo Vejo as tropas Tropas de choque Nas ruas eu vejo Seus votos Nas ruas eu vejo Seus votos Nas ruas eu vejo E você então Prero